. 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 E lá de cima eu ganhei no salão a mais linda, mais top do baile inteiro, novinha gata, mais cobiçada, todo mundo quer dar condição, mas eu ganhei que chegou de sua neta com as minhas da situação, ela gosta de curtir e dançar, gosta de dançar, dançar, fecha comigo novinha, fecha vem novinha, gerou no baile, parou, e conseguiu acreditar, logo depois do baile ela parou na minha, vem, 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 que nós vai folgar, mandei reservar, o nosso camarote que é pra nós zoar, então vem novinha, me diz que tu vai, depois do baile na garupa da general, sou, sou, sou novinho, não posso formar de mil e cem, tá tranquilo, logo, mas eu vou portar também, na balada, nós fecha camarote, olha a bipe, pega nada, por nós só as novinha de elite, eu não sei, daqui pra onde é que nós vai, mas eu sei, que o bonde vai destinerar, vem, que nós vai folgar, mandei reservar, o nosso camarote que é pra nós zoar, então vem novinha, me diz que tu vai, depois do baile na garupa da general, 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 garupa da I'll find someone like you O nosso bando só porta novinha de elite no estilo modelo E lá de cima eu ganhei no salão a mais linda, mais top O baile inteiro, novinha gata, mais cobiçada Todo mundo quer dar condição